Oi gente, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou a Adriele Silva e nós viemos dar uma voltinha de bicicleta aqui pela margem do Rio Moselle e eu vou aproveitar e mostrar para vocês um pouquinho da paisagem, de algumas curiosidades aqui desse lado da Alemanha. Esse aqui é o rio Moselle, que nasce na França e passa por Luxemburgo e Alemanha e ele tem mais de 500 km de extensão e aqui grande parte da ciclovia é aqui do lado desse rio, aqui nessa zona que a gente mora. Então quando a gente quer andar de bicicleta, normalmente a gente anda aqui pela margem do rio e ali daquele lado é Wasserblich, que é Luxemburgo e a gente está aqui desse lado, aqui é Oberblich, que é na Alemanha. Essas aqui são as nossas bicicletas, essa aqui do Moreco, essa aqui é minha, só que eu estou querendo trocar porque eu queria uma que essa parte aqui fosse mais alta. A gente não consegue subir o guidão dessa aqui, só o banco, então a gente está querendo trocar, mas foi uma das primeiras coisas que a gente comprou quando chegamos aqui, porque tem muitas ciclovias aqui, todo mundo anda de bicicleta, aproveita o bom tempo, por exemplo, agora são 7 da tarde, viemos aproveitar um pouquinho a tarde porque está um clima maravilhoso e agora o sol está baixando um pouquinho. Essa natureza é linda, olha isso, são cisnes eu acho, que lindos. Tem ali tipo um gênero de uma balsa que carrega os carros, daquele lado ali, que é Luxemburgo, para esse lado aqui, que é Alemanha. Parece que eles nem saem do carro, que legal. Aqui é onde os carros são deixados. Aqui perto do Rio tem alguns restaurantes, algumas casas, alguns comércios. As pessoas podem fazer várias atividades, tipo com jet ski, com barcos. Ali aquele senhor, por exemplo, ali está com uma prancha, eu não sei muito bem como é que se chama esse desporto, mas é tipo você fica em pé remando, ali atrás também tem pessoas ali, tipo pegando sol. Então tem muitas atividades aqui por essa zona. Paramos um pouquinho aqui agora. Ali é a rua principal onde passam os carros. Atrás é a linha do trem, do comboio. E aqui é a ruinha que a gente pode andar a pé ou de bicicleta, vocês estão vendo ali a plaquinha? A gente não pode andar de bicicleta nem a pé ali em cima, na rua principal. A gente tem que andar onde é permitido. Uma coisa que eu achei muito interessante é que as crianças na escola têm aulas obrigatórias, teóricas e práticas de bicicleta. Quando nós andamos de bicicleta, as leis de trânsito também têm que ser cumpridas. Existem várias multas que nós podemos pegar se a gente infringir alguma lei ou fazer alguma coisa errada. Por exemplo, usar o telefone enquanto se anda de bicicleta é uma multa de 55 euros. Andar sem as mãos é uma multa de 5. Não utilizar farol, esse farol também é uma coisa obrigatória, também é uma multa de 20 euros. Existem várias e várias multas que a gente pode pegar. Tem várias árvores aqui assim na beira da ruinha que a gente anda de bicicleta. Essas aqui são de cerejas, é uma cerejeira. Muito ainda tá tudo vermelhinho. Se calhar já tá na época das cerejas. E tem também algumas árvores de maçã, tem muitas videiras. Ainda não tá na época das uvas, eu acho. As uvinhas ainda estão bem pequenininhas. Olha. Tem aqui essa zona que dá pra gente jogar a dama. Tem aqui as peças. Aí a gente vai colocando aqui. Preenche todas. A outra pessoa também preenche todas. E dá pra jogar. E dá pra jogar xadrez também. Que as peças são assim. Diferentes aí. Uns são os peões, as damas. Chegamos, gente. Ai, estou morta. Saímos de casa, era umas quase sete horas. E agora oito e meia. Ai, eu vou deixar daí tudo. Uma coisinha que é um pouquinho chato pra gente. É que nós moramos no segundo andar. E toda vez que nós vamos andar de bicicleta, a gente tem que descer com ela. E depois quando voltamos, a gente tem que subir com ela. Os dois andares. Porque aqui no prédio não tem elevador. E a gente não deixa as bicicletas lá embaixo. Então é um pouquinho chato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau.